Oi família mineira, tudo bem com vocês? Família mineira, hoje eu venho trazer para o canal a minha receitinha de tempero. Isso mesmo, aquele tempero gostoso, caseiro de Minas Gerais, que todo mundo fala que gosta do meu tempero, gente. Não sei, né? Eu posso ser até convencida em dizer isso, mas muita gente fala que é muito gostosa a minha comida e que gostaria de aprender o meu tempero. Então eu estou trazendo em primeira mão para o canal, para vocês, um temperinho que dá para fazer o arroz, temperar uma carninha, fazer um feijão. Mas, pessoal, eu vou ser bem clara, eu gosto mais desse tempero para temperar carne, porque na comida do dia a dia é alho mesmo. A gente comprou um negocinho de girar e gira assim, ó, e ele tritura o alho, entendeu? E a gente gosta dessa pegada, né, de um alho fresco na comida. Mas não pode faltar o tempero e temperos estão cada vez mais tóxicos. O pessoal coloca muita coisa no meio de conservante, né? Então eu não vou mentir, para esse tempero eu vou usar sazón. Mas, pessoal, bem declarado eu estou dizendo a vocês, eu não gosto muito de fazer com ele do dia a dia, mas é para carne, que aqui na minha casa a gente come muita carne, entendeu? E aí a gente gosta de estar fazendo nosso tempero para carne, churrasco, principalmente churrasco. Mas não é que não dê para vocês temperar a comitinha de vocês. Então vamos lá, pessoal, aos ingredientes. Bom, aqui eu tenho 750 gramas de alho, tá? Desse roxo aqui, alho normal. Vamos precisar de um liquidificador, tá? Vou colocar uma cebola roxa e mais sete cebolas brancas, pequenas, são sete, ó. Sal, sal tem que ter bastante, aqui tem uns 4 ou 5 quilos de sal. Sal, sazón e óleo, pessoal, óleo para poder conservar o nosso tempero, mas não é muito óleo, tá? É porque com ele conserva e bate mais fácil. Mas, galera, lembrando a vocês, eu estou na minha casa, numa tarde, tá tudo leve, tá tudo gostoso, então eu apenas amarrei o meu cabelo e lavei bem as minhas mãos, com bastante sabão. Sequei e esterilizei com álcool, para me mexer nas minhas coisas, porque eu gosto de tudo muito limpinho. E tem mais, galera, para esse vídeo, vai ter aí uma crítica. Por quê, né? Porque, gente, todo mundo que eu conheço descasca o alho. Eu não vou descascar. Eu coloquei meu alho o dia inteirinho de molho e lavei ele três vezes já, coloquei de molho com vinagre, para matar toda a bactéria, né? Porque a gente compra lá do mercado, né? Então, pessoal, olha a dica. Eu coloquei ele uma vez com água, vinagre, ficou de molho, tampadinho, joguei aquela água fora, coloquei de novo, voltei e coloquei de novo. Porque o meu alho eu não vou descascar. Eu vou bater bem aqui, ele vai com casca e tudo. Pessoal, olha só, eu estou fazendo o meu tempero. Se vocês não quiserem fazer assim, podem vocês descascar o alho. É a critério de vocês. Eu nunca descasquei alho na minha vida e meus temperos são maravilhosos. Embora os médicos falam que a casca de tudo é o melhor que há. A casca da fruta, a casca do alho, a casca da cebola. Por exemplo, eu tenho um remedinho da casca da cebola, que é uma benção de Deus e eu ainda vou passar no canal. Mas calma, pessoal, hoje é tempero. Mas então vamos lá para vocês verem o processo que eu faço. E fica muito bom, pessoal, não fica casca nenhuma no nosso tempero. Vamos lá? Então, depois dele ter ficado de molho, vocês dão uma apertadinha nele. Ó, tá? Aí, dão uma apertadinha nele que se soltar alguma casquinha aqui, beleza, tá? Mas aí vocês vão jogar tudo aqui dentro, ó. Tudinho. E ele já amoleceu, né? Porque daí ele ficou indo na água, né, pessoal? Então, o que acontece? Quando ele fica na água, ele amolece. Fica até mais fácil para poder fazer o tempero. Bom, pessoal, colocado aqui dentro do liquidificador. Olha, pessoal, tá dando um quilo, mas é porque o alho cresce mesmo, tá? Ele tava de molho. É mais ou menos um quilo de alho, no caso, eu comprei 750 gramas, tá bom? Vocês façam a critério. Vamos reservar a bacia aqui do lado e puxar o liquidificador. Como não vai dar para bater tudo, porque meu liquidificador é fraco, eu vou bater esse aqui primeiro e eu volto mostrando o resultado para vocês, tá bom? Bom, família, antes de eu mostrar para vocês como ficou batido aqui o alho, a cebola e o sazón, eu vou dar uma dica no canal para vocês. Galera, eu moro na roça e às vezes vem muita embalagem da cidade que eu compro, né? Então, eu pego, acabo colocando nos portos o que eu uso, o que eu não uso, eu fecho assim, galera. Sabe esses guaranazinhos assim de um real? O Kaique compra aqui e a madrinha, minha madrinha Sidineia, também traz, ó, esses guaranazinhos pequenos de um real. Então, ele, a minha madrinha sempre traz de garrafinha assim para ele, de fardinhos, para as crianças aqui, e eu guardo tudo, porque é hora a serventia, pessoal. Então, vocês cortam a beiradinha dela aqui, ó, tá? Não tem problema, saiu um pouquinho tortinho, não faz mal, tá? Aí vocês cortam, aí vocês descocham aqui, ó, tá dando para ver, Kaique? E vocês coloquem tudo para dentro, ó, dessa forma. Para mim, que sou o dono de casa, é muito útil, espero que para vocês também seja. Bom, eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Vocês vão ter que assistir o vídeo se vocês quiserem fazer o tempero. Porque deixar coisas na descrição não é tão bem escrito, tão bem explicado como escrito. Então, assistam o vídeo. Se vocês tiverem água adulta, assistam de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até fazer certinho. No meu bater aqui, ó, da cebola, eu coloquei também um pouquinho de orégano, mas aí fica gosto, tá, pessoal? Se vocês quiserem usar o orégano, porque o orégano, aqui na minha casa, é um tempero que não pode faltar. Então, pessoal, depois de vocês cortarem aqui a beiradinha dela, ó, aí, ó, vamos cortar de novo, porque não ficou, não abriu certinho. Tem que abrir certinho, tá? Eu sempre tenho uma tesourinha na minha mão, para eu fazer as coisas em casa. Ó, sempre uso tesourinho. Ó, aí vocês dobram a pontinha, tá dando para mostrar, Kaique? Tá? Ó, bem dobradinho, assim, tá? E acochem a tampinha. Aí, tá, pessoal? Ó, como fica? Depois, quando vocês forem usar, é só tirar a tampinha. Valeu, pessoal? Boa dica? Então, né? Útil, pelo menos, você não fica amarrando o saquinho, colocando para o dedor, também, não fica caindo, ó. Né? Então, vamos colocar aqui e vamos lá para o nosso vídeo. O alho batido ficou assim. Mostra, vai cair. Pegou? Ó, o alho batido ficou assim. Ficou bem, bem cremoso. Tá, e foi, eu vou falar o tanto de óleo que foi. Foi quase meio litro de óleo, pessoal. Porque vai dar bastante tempero. E eu gosto de guardar o tempero certinho para poder ir usando, né? Então, aí. Aí, pessoal. Aqui, eu bati a cebola roxa com água, tá? E um pouquinho de orégano. Vou mostrar como ficou. E a cebola normal. Aquelas sete cebolinhas brancas, tá? Se vocês não quiserem adicionar orégano e quiserem adicionar pimenta, pode. Pode. Aí vai a critério de vocês. Eu estou fazendo um pouquinho mais forte porque eu gosto de temperar carne. Eu tempero muito frango, carne na minha casa. E podem ficar tranquilos que não fica nada, nada da casca do óleo, tá? Sobe tudo, tudo. Olha aí. Gente do céu, eu estou aqui chorando. Né? Mexa com a cebola, eu estou chorando. Aí, pessoal. Vocês misturam. Assim. Ó. Lembrando que eu coloquei cinco sazons. Se você não quiser, você não precisa colocar o sazón. Tá? Eu já gosto porque o sazón é um toque de chefe na cozinha pra temperar carne. Muita gente critica o sazón. Mas peraí, pessoal. De vez em quando você não vai morrer se você comer sazón ou miojo não, tá? Que bobeira. Parem com isso. A morte só vem se Jesus quiser tirar nós mesmo. Porque do contrário, tá? Não é dessas bobeiras que vocês vão morrer, não. Fica bonito. Olha como fica. Inclusive, tem um vídeo que eu estou fazendo aí. Um pavê. Um pudim torta. Que eu mostrei meus temperos e ficou muita gente pedindo tempero no canal. Agora, pessoal, eu vou colocar sal aqui. Daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês. Galera, em especial nesse vídeo, eu quero mandar um abraço pro Luizinho, pra Andréia e pro Lucas. Eles são de? São um minutinho. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, galera. Um abraço a Mato Grosso do Sul. Pessoal, lindezo esse estado, ó. Adoro. E gosto muito dos gaúchos também, viu? Se um gaúcho quiser me convidar pra comer uma carninha aí, eu vou. Com muito prazer, tá bom? E, pessoal, é... Eu quero mandar um abraço pro grupo. Família Mineira, um abraço. Nércio, minha querida, eu amo muito você. Giane, você mora aqui, ó. No meu coração. Eu sei que você assiste nossos vídeos. Então, você vai ver, né? Em especial pra você, tá? Enquanto isso, vou misturando aqui, ó. Kaique, olha pra mim, por favor. Quem que foi que pediu pra contar o caos de assombração? O nome dele é? Pra nós mandar um abraço pra ele. Walter Reis. Walter Reis. Viu, Walter Reis? Você pediu? E a gente cobriu, né? Tá aí. E vai ter muito mais quadros. Que já vamos gravar pra vocês aí. Pessoal, vai gastar sal, hein? Ó só. Não pode ficar mole. Né? E eu tô ficando feliz. Porque daí tempero tem bastante. Eu coloco ele na geladeira. Ele não perde. Né? E aí você vê que fica, olha, cheiroso. Mas cuidado, viu? Temperar com tempero assim, fica forte. Você tem que saber temperar. Se não fica forte, passa. Fica muito forte. Né? Então, praticamente, tinha uns 4 quilos. Vai ir tudo. Ó. Ó. Benção. Enquanto isso, vai ficando muito cheiosos. Não vou mentir, galera. O meu cameraman tá com uma vontade de tomar banho. Ele tá ali do outro lado, tá escurecendo. Ele tá morrendo de vontade de tomar banho. Vem aqui pro pessoal te ver, Caíco Oliveira. Eu sou de chimpote. Que isso? Você é trabalhador da roça. Ninguém vai ligar pra isso, não. Eu tô preferido meu. Nós, nós é só mesmo. Nós é assim mesmo. Nós é... Não esquenta a cabeça, não. Não é trabalho até de noite mesmo. Mineiro não é fraco, não. Mineiro é sacudito. Levanta cedo e tá na banho de noite. Tô mentindo? Não. Não. E é um orgulho, não é? Ai, mole, madrugada. Ah, pessoal. Tenho mais uma coisa pra falar pra vocês. Vou misturando. E vou falando. Esse sal aqui não é aquele sal fino, não, tá? Esse sal é sal de moçoró. Sal de dar pro gado. É. Não tem a CoronaVac? Agora tem o salvaque. Sal de dar pro gado. Sal de moçoró. O sal de moçoró. Sabe por quê? O sal de moçoró. O sal de moçoró é uma benção. Vou fazer as nossas receitas. Ó. E, gente, ele tem menos iodo, né? Do que os outros sal comuns. Usem o sal de moçoró. Aonde compra? Em agropecuária, né? Vai dar o tanto certinho. Cair aqui. Uh. Ficou uma beleza. Aje o braço aí, né, pessoal? Porque pesa, né? Ah, gente. Que consistência que o tempero tem que ter. Eu vou dizer a vocês. Ele não pode ficar mole, senão ele perde. Acredita ou não? Ele tem que ficar mais durinho assim, ó. Mais firminho. Vou ver. Eu vou colocar mais um pouquinho de sal. Ó. Vai mais uma meia, uma meia coisinha de sal. Olha, o vídeo não tá muito comprido, meu amor, né? Vai falando comigo, meu semelhante, você preferiu? Vai com 16. Ah, uh. Dá um play, então. Até a alternativa misturar. Esse aqui vem voltar com o pessoal. Voltamos, família. Olha. Lavei três potinhos. Que é os potinhos que eu compro no mercado mesmo. Limpos e esterilizados. Pra gente montar o nosso tempero. Bom, pessoal. Eu não sei vocês, mas o meu tempero eu não gosto muito duro. Por isso que eu já coloco óleo. Pra ele ficar aquele tempero cremoso, ó. Que você coloca na panela e ele desmancha. Né? Então eu vou montar um pra vocês verem. E tem mais, galera. Quando é bastante, a minha geladeira é grande. E eu gosto de guardar na geladeira. Tá? Eu não sei vocês aí, mas eu sou assim. Porque conserva, né? E não vai estragar a geladeira não. Porque vai tá bem fechadinho. Bem tampadinho. Aí quando você tirar pra usar, você não precisa mais colocar na geladeira. Tá bom? Então eu encho bem assim, ó. Bem cheinho mesmo. Tá? Tá dando pra ver? E aí que eu enche. Eu cortei três papel alumínio, assim. E eu vou colocar ele assim, ó. Desse jeito, ó. Ó. Igualzinho. Fecha aqui, ó. Igualzinho lá do mercado. Aperta aqui, ó. Porque daí ele vai descansar. Ó. E aí você vem com a tampinha. Lacrou. Pessoal. Então, esse é o meu tempero, tá? Eu vou arrumar tudo nas latas agora. O que eu for usar, fica aqui. O que eu não for usar, vai ser colocado na geladeira. Gente, um enorme abraço. Eu amo todos vocês. Se vocês quiserem fazer o meu tempero, vai ser pra mim um prazer saber que vocês fizeram o meu tempero. E colocaram aqui embaixo na descrição. Galera, não esquece de colocar de onde é que vocês estão falando com a gente. Eu quero muito saber, tá? E um abraço de todo mundo, gente. Fiquem com Deus. E mais um vídeo pra vocês.